Pessoal, agora que passou um pouco a adrenalina, deixa eu falar com mais calma, tava louco aqui, eu sou fanático por artes marciais, desde criança, fiz Kung Fu, fiz Maitai, faço Jiu Jitsu, embora na pandemia esteja um pouco parado, fiz Judo, tudo que você pode imaginar aí, já fiz Boxing, já fiz bastante coisa, e eu amo, amo, amo artes marciais, amo UFC, amo artes marciais mistas, e cara, nunca que eu imaginei, sonhei com isso uma vez, mas nunca que eu imaginei que isso fosse acontecer, de uma música minha tocar em alguma entrada de algum lutador, e aí a nossa música Miras Estrelas acaba tocando na entrada da Ariane Sorriso, de Presidente Prudente, que representou demais, não somente venceu e deu um show na luta, mas mostrou um coração incrível, 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 superando adversidades, a luta foi duríssima, a chinesa era bruta demais, e ela venceu, então quero parabenizar a Ariane e agradecer por esse momento único, E é isso, eu quero agradecer por fim a Ariane mais uma vez, e a equipe dela, por essa honra, nós do Rosa estamos muito felizes, todos os arianos também, estou vendo a galera postar e repostar, com o maior sucesso isso, e é isso Ariane, continue mirando as estrelas, que o céu não é o limite para você, Deus te abençoe.